Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monarque, do meu lado o Igor. Salve, salve família. Tá bonita, hein, cara? Pô, tô transão demais, velho. Que isso, acho que você nunca ficou tão bonito assim no Flow, cara. Aqui, ó, o esquema Semic, ó, que eu aprendi. Aí, ó. Se eu achou o cara que te ensinou, ele tá usando informação. Caralho. Salve, Henrique. Não, o Henrique falou assim, eu perguntei alguma coisa. Ele tá usando informação, cuzão, mas... Ai, meu Deus. Bom, hoje a gente vai estar com o Marinho. E aí, Marinho, tudo bom, cara? Tudo certo. Obrigado por ter vindo aí, cara. Pô, tamo junto. Foda demais. Pensei que ele fosse meter um... Ué, tá ao vivo já? Já. Sabia, não. Na verdade, todo mundo espera isso de mim, né, mas... Deve ser um porre isso, no fim das contas, né? Pô, pra caramba, mas eu sou mais tranquilo hoje, né? Antigamente eu apelava mais. Agora não, pô. Agora eu já sou um cara maduro, né? Já tô nos 30. Foi em 2015. 2015. No Ceará, não é? É, 2015. Já faz mó tempão essa porra, é vagabundo, não esquece. É, porra, imagina aí. Mas eu acho que foi a melhor entrevista que alguém já deu depois de um jogo, cara. Porque é sempre aquele papo. Não, tamo aí, pô. Na luta aí pelos três pontos, pá, não sei o quê. Pô, o time se esforçou e valeu, valeu. Ou então perdeu, pô, não deu, a gente se esforçou pra caralho. Nosso time, pô, deu sangue, pá. O professor fez o que pôde, mas não deu. Acabou. Mas, porra, o Sabiarão foi foda, irmão. Bom, aí, na verdade, tem coisas que te acompanham pra vida toda, né? Eu lembro que depois disso aí eu chegava no aeroporto, as crianças, mas a gente tinha uma foto comigo e tal. Aí eu falei, pô, as crianças já estão começando a me conhecer, né, tal. Pô, fiz gol ontem, né? Pô, você consegue falar aquele negócio que você falou lá, Sabiarão? Aí eu faço. Tipo assim, eu falei, caramba. Mas foi da hora, né, pô. Foi da hora porque depois daí também todo mundo começou a falar, mas assim, cara, quem é esse maluco aí, hein? Aí também, pô, viu que o maluco também era bom de bola também. É, não. Então, a parada, o que é chato é tu ter que ficar repetindo um bagulho, tá ligado? Mas, por outro lado, tu explodiu na internet de um jeito que todo mundo sabe quem é o Marinho. Pô, pra caramba. Todo mundo sabe quem é. Não tem nem como. Os caras que não gostam de futebol sabem quem que é o Marinho, tá ligado? Pô, as tiazinhas, então, a tia fala, pô, você consegue fazer um vídeo pro meu sobrinho falando que sabia não? Eu falei, faço. Então, tipo assim, todas as idades, tá ligado? Todas as idades. Mas foi da hora isso, eu acho que foi... Pra mim é a melhor parte, que merda, hein? Pô, o cara bem autêntico como eu, né, cara? Então, tipo assim, eu não forço a ser aquela pessoa, né, meu? Mas isso é um pior positivo, né? Isso é um mesmo engraçado, pô. Não é algo que é negativo da tua carreira, da tua imagem, tal. Mas é tipo ponte-ponte, pô, é que eu tô ponta-ponte, ponte-ponte. É, não, fica chato se você lembrava. Mas assim, é, mas eu falo que eu evoluí pra caramba também, né? Porque eu sempre fui um cara muito engraçado também. Mas só que também, o meu lado engraçado tinha a hora que irritava as pessoas. Não falo na questão de, ah, o cara é engraçado, mas todo mundo achava que eu brincava toda hora. Tipo, no clube... Eu não falava sério. Eu brincava toda hora e, ah, o cara não se preocupa, não tem responsabilidade, tá toda hora brincando. Então, eu comecei a mudar um pouco isso também, né? Não mudando o jeito de ser, mas sabendo também o momento de brincar, o momento de zoar. E evoluí muito com isso, né? Com esse vídeo também, né? Deu pra guardar um dinheirinho também, né? Uma propaganda que eu fiz lá, então... Maneiro pra caralho. É, é, claro. Também não dá pra falar sabia não que merda e não ganhar nada, né? Bom, tem muitos casos aí que viram meme e não ganham nada, né? É. O meu outro não faturou uma bolada. Bom, mas novamente obrigado por ter vindo aí. Eu preciso falar dos nossos patrocinadores. O dilema. Ah, qual que é? Orra! Caralho aí! Caralho, parece o anime o negócio. Que isso, parece até o... Supercampeões, né? Supercampeões. A diferença é que tem joelho, né? Supercampeões, o cara não tem joelho. Não tem joelho? É. Aí, curtiu, Maneiro? Porra, irado, hein, mano? Só tá errado o cabelo. Tinha que mandar um cabelo ali do MC Brinquedo. Não, mas o MC Brinquedo são duas cores. É uma só. Bom, pra esgatar esse código é só nas próximas 24 horas, depois nunca mais. E o código é Sabianão. Caralho, que vacilo. Pô, mó vacilo, né, mano? Vacilo. Pô, não poderia ser minimista, não? Tá vendo aí que bagulho, pô? O bagulho é tão mal estranho, né? Pô, briga com ele. Foi ele que inventou. Foi tu? É, não, pô. Sabianão. Passar a gilete nesse bigodinho. Bigodinho do Chuck Norris. É bigodinho do Chuck Norris. Pô, pior que é uma boa referência, né? Obrigado. Chuck Norris é o cara que... Mas gostei do trampo, mano. Ficou da hora. Da hora. Então vai lá e resgata só nas próximas 24 horas do nosso site. É, Marinho. Ia empurrar aquela bola no travessão ontem, hein, cara? Ficou puto? Pô, pra caramba. A gente tinha comentado aqui em offing antes, né? Porque o cara chega em casa e fica muito louco, sabe? Porque perde o jogo, né? O torcedor imagina o quê? Pô, o cara vai chegar em casa agora, tá nem aí, vai tomar um, vai beber, isso e aquilo. Pô, eu cheguei em casa e não consegui nem brincar com a minha filha, cara, pra ter noção. Porque ela querendo brincar e eu bolado com o jogo, né? Porque quando perde em casa ainda é louco demais. Então, tipo assim, é estranho. É uma sensação péssima. E assistindo o jogo ontem, uma coisa que eu sinto que não faltou foi muita vontade de... Assim, eu sou Mengão pra caralho. Mas eu também não assisti o jogo ao vivo porque eu tava vendo o jogo do Mengão. E depois eu fui fazer uma live. Mas depois vendo lá como foi o jogo, cara, deu pra ver que, porra, vocês queriam pra caralho ganhar. Pra caralho. Que o Diniz botou uma porrada de atacante do bagulho e tal. Não, foi por falta de tentar, irmão. Foi porque não era pra ganhar mesmo. Sei lá, papai do céu não queria. A gente fala, né? A gente brinca. Tem dia que é noite, né, mano? Tem dia que é noite. Não acontece as coisas. E a gente sabe também que o torcedor, ele tá... Ele vai querer que o time dele ganhe, sabe? Mas a gente chega em campo, a gente, pô, a gente entra pra ganhar. É como você falou, a gente não perdeu por falta de tentar. A gente tentou bastante, só que não deu, meu. E é normal, né? É esperado, às vezes acontece. Eu acho que é isso que o... Eu acho que, pelo menos eu, como torcedor, quando o Flamengo joga, o que me deixa puto não é quando o Flamengo perde. É quando os caras não demonstram vontade. Quando os caras tão sem raça e tal. Os caras tão lá, foda-se. Isso aí me incomoda. Agora, perder tentando, eu fico, porra... O cara tentou, mano. Deu a garra. Não dá pra ganhar toda vez, caralho, né? Até porque se, porra, fosse... E outra, independente ou não, se você ganhasse toda vez, ganhasse todos os campeonatos, no próximo que se iniciasse, você já tinha que entrar pra ser campeão. Se você ficar aí e não ganhar nada, esquece. A crítica vai vir, as pessoas vão o tempo todo passando, comentando sobre isso aí. Mas faz parte, o futebol é isso, né? Mas tu não acha que no futebol, de maneira geral, acho que isso é mais verdade pros técnicos. Mas, tirando os caras que realmente não tão fazendo um bom trabalho ou tão claramente vacilando-se na visão do torcedor e tal, eu sinto que, porra, falta um pouco de continuidade no futebol brasileiro no sentido de, ou, vamos implementar esse projeto aqui e, porra, vamos ficar com esse projeto aqui um tempo, irmão. Tá ligado? Porra, eu já vi time que troca técnico no Brasileirão três, quatro vezes, tá ligado? Esse aí eu acho meio bizarro. É, em dois anos de Santos foram quatro treinadores, né? Peguei. Então, tipo assim, no Brasil é impossível, né? Pois é, não tem. No Brasil é impossível você ter planejamento como tem lá fora, porque é que você perde três, quatro jogos, o treinador vai mandar embora. Pois é. Então, tipo, não tem como dar continuidade, não tem como pensar a longo prazo. No Brasil, a longo prazo, esquece. Vai chegar, tem que chegar o treinador, dar resultado, ganhar cinco, seis jogos, ser campeão e daí ele vai ganhar um bônus. Mas no ano seguinte, se ele começar já tomando, né, já vareio já, já vai sair, porque assim que é. Aqui é a mudança. Não tem crédito, né? O cara não ganha um crédito por ter conquistado uma parada. Mas não tem, porque aqui é normal, né? O torcedor vai cobrar porque o time não vem ganhando e aí é uma pressão em cima da diretoria e infelizmente sobra pro treinador. Mas o primeiro que cai é o treinador. E quando muda o técnico, normalmente ajuda, muda, melhora pra vocês? Ou vocês falam, caralho, que merda, mudou o técnico? É, cara, eu acho que a gente não tem que falar nada. A gente tem que tentar ajudar quem chega, né? E o que a gente sempre pensa é a gente fazer o nosso melhor, se dedicar pra quem tá lá, pra que a gente não perca treinador, né? Porque daqui a pouco chega outro treinador, daí vai perder jogadores, o treinador chega. E se a gente não ajudar o treinador também, fica difícil pra todo mundo, né? Mudar o pensamento, assim, do jeito que tá trabalhando, pá, de repente muda, e aí depois muda, e aí depois muda, é ruim pra todo mundo, né? É ruim pra todo mundo e eu falo que o mais prejudicado no geral é o clube, né? Porque você não consegue, você vem trabalhando de uma forma, daqui a pouco muda o treinador, aí começa já a trabalhar de outra forma, outra visão que ele tem, sabe? Então, acho que o treinador deveria ter uma continuidade no Brasil, né? Aí, só que vive de resultado também, né? Verdade. Então, no Brasil é impossível também, né? A situação do cara falar, mas, senhor Marinho, eu quero te dar a naturalização aqui e tal, pra se defender o nosso país. Pô, é um sonho do cara também, vestir uma camisa de uma seleção. Você vai jogar a Copa do Mundo, né? Mas imagina aí, se vem uma seleção de fora, querendo se naturalizar, como o Rafael Tolói jogou comigo na seleção sub-20, 2010. Rafael Tolói foi campeão da Euro com a Itália. Então, isso significa que o cara não gosta do seu país? Claro que o cara ama o país, o cara gosta demais do seu país, mas é questão de oportunidade. De carreira. Entendeu, Guilherme? Então, de carreira. Sim. Então, assim, eu sempre sou aquele cara que eu, se tivesse uma oportunidade, os caras falavam assim, vem. Claro que a minha prioridade vai ser sempre o meu país, mas se acontecesse, pô, seria mó barato. Mas é, né? Mó barato. Porra, mas vou te falar, se vem uns caras de um outro país e falam assim, pô, é Marinho, pô, na moral, defende aí minha seleção, deve ser como? Caralho, vagabundo, veio me buscar, viado. Pô, imagina aí, o cara botar a seleção. Ninguém no país dele, ele teve que me buscar no outro país, tá ligado? Eu vejo vários, né, cara? Eu vejo vários aí, né? Marcelo Moreno também, que é a seleção boliviana, o Tolói, o Jorginho também, e os meninos também da China, que estão na China também, né? A maioria dos moleques se naturalizou. Não significa que você não goste do país. Mas é questão de oportunidade. O Brasil tem milhares de jogadores bons demais até. E aí, talvez, os caras também jogam na Europa também, né? Já sai ganhando, né? Tem essa vantagem também. Mas eu creio que o treinador, assim, ele olha, pra ele, os melhores são quem ele leva, cara. E não tá errado. É verdade. Não tá errado, né? Então, assim. É, quer dizer, não tá errado pra ele, né? Não tá errado pra ele. Às vezes tá errado, né? Mas o importante é você, primeiramente, você continuar acreditando no seu potencial, no seu trabalho, né, cara? E vai que ele, um dia lá ele acorda e fala assim, cara, eu vou trazer esse cara aqui pra ver se ele... É, bom, se bem que se teve uma Copa do Mundo pra não ir, foi a última, né? Que foi o 7x1, né? É, e foi aqui também. É, tipo, foi uma Copa meio, meio, pro Brasil foi meio triste, né? É, mas a gente vai pensar nessa próxima aí, 2022, né? Porque que venha coisas boas, né? Não venha mais... Tem que deixar os caras certos também, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo aí, né? Ainda tem muita coisa pra rolar até 2022, né? Mas é que esse jogo também, do 7x1, ele teve todo um contexto filhada puta, tá ligado? Ah, cara, mas é meio triste, mano. No Brasil é o Brasil, porra. Não pode perder de 7x1 pra ninguém, porra. 7x1? Na Copa do Mundo, na nossa casa? É meio foda. Eu que não sou muito do futebol, eu entendo o sentimento dessa porra, né? Tá. É meio bad vibes falar isso? Não. Não, mano, mas é foda pra nós que vê também. Não, pra você deve ser mais foda ainda. E mais foda ainda pra quem tava jogando. Sim, sim. Porque o cara vai todo o tempo falar desse 7x1, tá ligado? E não é a culpa do cara, do cara, do jogador individual. Pra mim, normalmente, é culpa do cara que faz a estratégia lá em cima. Cara, o lance foi que, porra, o time inteiro tava baleado, porque no jogo anterior o Neymar A gente já tinha perdido no Neymar, né? A gente já tinha perdido no Neymar também. Então, tipo assim, é a nossa referência também, né? O Neymar é a nossa referência na seleção também. E a gente perdeu o cara pra um jogo importante. Tomou um porradão nas costas, não foi? Uma ajoelhada nas costas. É, praticamente o cara tirou ele da Copa, né? É, e os caras vão na maldade, né? Provavelmente, né? Não sei, mas... Ah, sei lá, eu tenho que controlar porque eu tô com medo de falar merda aqui. É, não é... Não, é melhor pensar pra caralho pra não falar merda, assim. Porque depois não volto atrás, não. Ah, mas o que foi triste pra nós? Eu tô no saco, não é? Foi, 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 foi. Mas os caras estavam fantasiados de Mengão nesse dia, foi por isso. Os alemão ficam de vermelho e preto. De vermelho, entendi. Então tá na igreja há muito tempo? Olha, eu fiquei muito tempo longe, tá ligado? É. E a minha vida só pra baixo. Mas tua família é uma família da igreja? Como é que é? Ou tu foi sozinho? Não, hoje, hoje eu, a minha esposa, a minha filha, né? Minha filha já, ela, ela fica cantando em casa tem cinco anos. Não, eu te pergunto, tipo, teu pai e tua mãe. Meu pai, não, meu pai, ó. Meu pai era alcoólatra, velho. É? Meu pai, hoje, dezesseis anos, eu recebi uma proposta aí pra pintar o cabelo aí, só que eu não aceitei. Eu posso pintar o cabelo de roxo, de azul, sou criticado por isso também, né? Porque se eu, se eu pinto o cabelo e não faço gol, aí todo mundo já fala, aí muita moda, pouco futebol e tal. É, eu já aceitei do que que tu tá falando. Entendeu? E aí eu recebi proposta pra pintar o cabelo, só que eu sofri. Minha mãe sofreu, minha família sofreu. Não é essa escarada e é melhor não. Entendeu? Então eu olhava pro meu pai, eu falei, essa não é a referência que eu tenho. Então, eu posso não usar isso, mas eu vou estar influenciando várias pessoas. E tem crianças que me seguem, pessoas que me seguem. E, meu, é como eu falo, dinheiro também não tem que me mover por algo assim. Então, assim, eu falo, eu não vou mover as pessoas, não vou motivar as pessoas pra algo que eu não vou usar. Só pelo dinheiro? Eu prefiro ser como eu sou, mostrar pras pessoas como realmente eu sou, tá ligado? Do que fazer algo por moda. Então, assim, eu faço essa moda, eu pinto o cabelo de vermelho, de roxo, de tudo que é cor. Mas eu sei quem sou, então eu não troco isso. Mas aí, como é que tu foi parar na igreja, então? Cara, porque, na verdade, eu nunca fui muito de ir na igreja, não. Era muito de conhecer o Tom. Ele é de Alagoas? Ele é de Taubaté. Tá. E ele sempre tava comigo. E quando eu tava em Porto Alegre, ele ia lá, a gente tinha o nosso tempo junto, de orar, de louvar, de cantar e tal. E isso me ajudou muito. Tipo assim, não precisei ir na igreja. Precisei ter alguém. Entendeu? Que me motivasse, alguém que conversasse comigo. Que não é o cara que vai passar a mão na tua cabeça quando tu faz coisa errada, mas é o cara que vai te repreender. Fala, mas mano, eu acho que você fez a coisa errada. Então, tipo assim, ele tem me ajudado muito. Ele tem me ajudado há muito tempo, desde que a gente se conhece. Já tem uns anos já. E é um cara que eu, meu, agradeço demais. Tenho gratidão demais pela vida dele. Tá até acompanhando nós aqui, né? Que ele sempre acompanha vocês. Salve, Tom. Então, assim, é um cara que eu tenho uma admiração enorme por ele, cara. Então, tem me ajudado. Não só eu, como a minha família em si, assim, no geral. Então, a gente tá aí, seguindo o tempo. O que você fazia, mano, no campo? Que os caras ficavam loucos, velho? Olhava pra você e, mano... Ah, cara, na verdade, é porque hoje a gente... Exemplo, porque quando fala que você tem base, né? Porque você vai fazer os aquecimentos. Aí eu, pô, eu cheguei na época que eu fui pro Conos Alagoas. O moleque fazia os negócios tudo coordenado. E eu falei, ih, velho, não sei fazer isso, porque eu jogava no terrão, né? Jogava no terrão. Então, quando eu cheguei no Penedense, deu pouco tempo pra mim aprender a fazer essas coisas todas. Hoje, um menino de 9, 10 anos tem coordenação pra correr, coordenação pra fazer o aquecimento. Antigamente, eu não tinha pra isso. O negócio era entrar em campo e chutar bola, fazer os dribles lá, que era coisa natural, meu. Tu diblava muito. Demais. Entendi. Demais. Então, Deus, quando te dá um dom, quer saber de coordenação, disso aí. Ele quer saber que você é bom. Entendeu? O talento mesmo. Vagabundo, ele leva assim, caralho, moleque enjoado, mano. Não, porque sempre tem assim, sempre tem um moleque assim no bairro que fala, pô, esse moleque aí... Sempre tem, é. Esse moleque aí vai ser bom de bola e tal. Aí a gente vira profissional hoje, aí muita gente vê o jogo e fala, mas perna de pau, um merda, não acerta nem o jogo. Tá ligado? Mas no nosso bairro, mano, a gente sempre foi, pô, falando é craque. Dá bolsa pra esse moleque. Não, não, não. Falando é craque, bom de bola. Hoje é uma pressão muito grande e eu vim pra falar sobre isso também. Hoje os pais depositam no filho, no futebol, larga tudo, vai viver com o filho e o filho tem uma obrigação muito grande de sustentar os pais, de virar jogador de futebol pra cuidar da família. E levar uma base muito grande, porque a gente carrega toda a família. É tio, é primo, é tudo isso. Entendeu? Então assim, os pais exigem muito do filho hoje em dia. Com 10, 11 anos os moleques já tem contrato, tem contrato com a Puma, entendeu? Aí já tem um contrato legal no clube, aí os pais já vão morar e larga o trabalho e vão viver só pro filho. E é uma pressão pro moleque, né? Pra criança é uma pressão muito grande, porque os pais já falam assim, ó, você tem que virar. Mas tua cabeça, pô, se eu não for jogador de futebol, meus pais vão morar onde? A gente vai voltar pra onde? Quando o peso da família tá no moleque. Tá no moleque de 12, 13 anos. E aí o que eu falo? Os pais, ele tem que ter a sabedoria de saber que uma criança com 12 anos, ele tem que desfrutar, tem que se divertir, tem que viver isso aqui como uma brincadeira. Entendeu? Ainda não é com responsabilidade de um profissional. Entendeu? É como uma brincadeira, porque se você leva um menino desse jeito e daí não dá certo, sabe o que acontece? Frustrado. Que o menino não consegue mais pensar em nada, acha que a vida dele acabou ali, entendeu? Que ele não tem mais aonde trabalhar, não tem perspectiva de vida, acha que o mundo dele era só futebol e talvez a faculdade que ele pensava em fazer, ele não faz, porque algo bloqueou ele. Os pais prenderam ele. E aí os pais ainda devem ficar putos com eles, porque ele não conseguiu jogar em cima dele. E em vez de você ter o incentivo de falar assim, filho, você tem que estudar. Se preocupa em fazer uma faculdade, se o futebol der certo, a gente tá aqui e tá pra te aposar o seu sonho. Mas a gente tem que saber também que não é certeza, por isso que não pode ter tanta pressão em cima de uma criança de 10, 12 anos. Aí é loucura. Porque se der errado, o moleque desse cara, ele vai passar a vida toda dele com aquilo na cabeça. Falar assim, cara, tudo que aconteceu de errado na minha família foi culpa minha, porque eu não virei um jogador de futebol. E isso não é justo nem um pouco, né? Nem um pouco. Você pegar e botar, jogar tudo isso daí em cima do moleque. É uma parada que eu não... É uma realidade que eu não conhecia, tá ligado? Essa parada que tu tá falando aí, eu não sabia que funcionava assim. Tu conhece... Existem crianças nessa situação, nesse momento? Creio que sim. É? Creio que sim, porque... Você vê vários jogadores de sucesso, mas tem milhares que deu errado. E imagina a frustração dele. Imagina a frustração do cara que tentou jogar futebol, não deu certo, e hoje ele tá lá comentando nas suas redes sociais que você é um merda, que você não vale nada, que você não serve. Descobrimos que é o cara. Entendeu? Então, tipo assim, não é que o jogador vai ficar preocupado com o que falam, cara. Mas, exemplo, tem muitas pessoas que não deram certo e eles vão lá criticar que você não vale nada, que tu não serve, que tu é vagabundo. Entendeu? Então é isso. Eu falo na questão de quando as coisas não dão certo, as pessoas ficam frustradas de um certo ponto, meu, que, olha, que tudo que as pessoas veem você se dando bem é um motivo de raiva. Jogando futebol hoje ele não consegue passar uma visão pro moleque da base, pro moleque novo, sabe por quê? Porque ele pensa no dele, meu. Ele pensa só nele, tipo assim, ah, mano, eu aprendi assim e ele que aprende assim. A minha visão é diferente, mano, ó, não vai por aí, tá ligado? Se você puder fazer isso aqui, tu vai crescer mais. Se tu puder evitar andar nos lugares e fazer as coisas na tua casa, de evitar de estar com todo mundo, de sair pra festa, de fazer essas coisas, de beber em público. Meu, porque a maioria do jogador ele é burro. Ele quer ir aparecer porque parece que ele quer se sentir famoso. Então pode botar aí, ó, pode mandar mensagem aí ao cara que me vê em noite, que me vê nos lugares. Não me vê, fi. Porque o meu pensamento, o meu foco é outro, entendeu? Por mais que as coisas, às vezes, no campo estejam difíceis, mas o meu foco ele não muda. As circunstâncias podem estar assim agora, mas eu sei que papai do céu daqui a pouco ela muda as coisas. Eu não posso me deixar levar pela dificuldade agora. Mas eu falei, daqui a pouco também, daqui a pouco o pai quando chegar também, vou chegar chato, entendeu? Vou incomodar os caras porque, meu, vou incomodar os caras. Dentro de campo eu sempre incomodei. Tu jogou com algum cara que tu considera ídolo, cara? Olha, cara, eu sempre admirei o Romário. Na época lá eu riscava, botava o número 11 na camisa, botava o nome Romário embaixo, né? Porque eu falo, eu quero ser igual o baixinho, né? O baixinho faz o gol, mete mala e tal. Mas aquela mala assim, tipo, ó, não consta em mim não, hein? Tipo assim, sabe? Hoje se você falar isso assim, os caras já acham, não, o que eu falo não quer ser mala igual o cara. Não, não é isso, mano. Porque tem gente que não entende, o cara tem que explicar, tá, né? Era do jeito dele, como ele se portava, ele era enjoado. Mas o baixinho era, cara, irmão, fala o que tu quiser e foda-se, né? Eu sou o Romário. O baixinho é... Dentro da área ninguém é melhor que eu. Ele não me tia assim, eu sou melhor que o Pelé dentro da área. Sempre foi enjoado, sempre foi esse cara enjoado assim dentro de campo, né? Então, tipo assim, eu não é... Eu queria ser como ele, assim, a personalidade dele e tal. Tu é o 11, mané. Aí eu... Mas um cara que eu sempre fui fã mesmo, fã mesmo, assim, de carteirinha mesmo, era o Robin, da seleção holandesa, do Baia de Munique. Porque assim, a gente sempre... Ele joga na mesma posição que eu jogava, que eu jogo, né? O Robin agora aposentou, né? Ele tava jogando num time lá, era o time da cidade dele, mas ele parou agora. Coroa pra caralho, né? É, mas assim... Mas tu chegou a jogar com alguém que tu falou, caralho, tu jogou com esse cara, pá? Ou não? Meu, na verdade, eu lembro que quando eu joguei... Porque eu joguei com vários caras, né? Eu joguei com vários caras bons, assim. Eu lembro que quando eu subi no Fluminense, eu jogava com... Era Thiago Neves, é... Tu já começou... Leandro Amaral, sabe? Era Thiago Silva. É, Luiz Alberto, sabe? Era um time fera pra caramba. Thiago Silva. Pô, tinha o Washington Coração Valente. O Fluminense, quando a gente foi vice-campeão da Libertadores, perdeu pra LDU. Tipo, o Fluminense era um time top, meu. Sabe? E eu era o mais novo, praticamente. Aí eu falo hoje. Eu vejo os moleques hoje com 18 anos, eu sou mais velho, praticamente, né? Porque o Sanches é o mais velho junto com o Pará e depois vem eu. Então eu falo, mas esse cara... Na época que eu olhava lá atrás, eu era o mais novo. Hoje eu tô quase o mais velho do que o time. É aquela questão. O cara é frustrado. É o jeito que ele ganha importância na vida dele. Imagina, o Marinho ficou puto com ele. É um... É pra ele ter um troféu. Mas o que é que acontece, mano? É igual o cara aí. Mano, o cara postava tudo, toda a notícia do clube. Tipo assim, o treinador ia fazer uma escalação. Tipo assim, pô, vou pegar o outro time de surpresa. O fulano ia lá e postava o bagulho. Postava o time. Aí não, né? Quem treinou, postava tudo. Só que beleza. O torcedor sabe qual é o time que vai jogar. Mas o cara também sabe. Aí às vezes o cara fala assim, pô, mas o fulano soltou o time antes e a torcida... Ó, o time que vai jogar é esse. Eu entendo, mano, respeito o trabalho dos caras. Mas tem coisa, mano, que às vezes também... Mano, quer postar o bagulho do time? Posta no dia do jogo. Tá ligado, mano? Não dá munição pro time rival. Você tem que ver do estratégico ali, né, mano? Aí tudo que acontece, ah, fulano conversou com tal... E outro, sem falar das coisas que os caras postam que é mentirosa. Aí tu vai, tipo, tu bloqueia o cara, que o cara não gosta de você. Aí sabe o que o cara faz? Começa a passar um monte de coisa. Pô, o Igor é uma merda, tá jogando bosta nenhuma. Pô, fala mal pra caramba no programa, isso e aquilo. Sabe por quê? Porque tu bloqueou ele. Mas aí o cara começa a falar um monte de coisa errada tua, mesmo sem ser. Mas ele também tem voz, mano. Pra fazer as pessoas que tá ouvindo ou vendo ele, te xingar sem saber o que tá acontecendo. Mas por uma ação dele, gera uma reação contra você, né? Acaba se fudendo. Tá ligado? Mas eu falo, mano. Tipo assim, eu respeito, mano, o trabalho do mano que faz essa parada. Mas tem coisa, mano, que acaba prejudicando o nosso trabalho também. Mas eu também não quero que atrapalhe o trabalho dele. Mas faz, mano, de acordo com aquilo que é bacana pra ele. Mas não sempre pra tentar criar tumulto, né? Porque a maioria das vezes sempre posta uma coisa que é inverdade. Aí posta lá, aí todo mundo vai lá. Aí eu fui responder um cara desse. Aí pronto, ele ganhou faminha, pô. Aí ele foi lá e repostou o que eu tinha postado, o que eu falei dele. Aí começou a ganhar seguidor e tal. Toda vez que ele falar de mim agora, nem demora mais. Porque eu já bloqueei também, então não demora mais. Mas assim, é por isso, mano. Sabe? Por isso, mas assim, eu também não deixo minha vida levar pela negatividade, não. Porque cada vez mais que chega negatividade pra você, cada vez mais que chega inveja até você, papai do céu só te impulsiona pra você crescer. O maluco te quebra, assim, tu fica putasco com o maluco? Ah, depende. Tem algumas jogadas que os caras vêm pra matar jogada, que é até de boa. Mas tem umas que os caras vêm maldade mesmo, né? Então, tipo assim, você até briga com o garoto. Eu falo, mano, beleza. Você quer chegar, tipo, dar uma porrada no cara, beleza. Agora, pô, você veio, quase quebrou minha perna, pô. Quase que, quase, arrebentou o tornozelo. Porque tem uns caras que é maldoso demais, tá ligado? É, pra lesionar assim, é maldade mesmo, né? Não, demais, demais. Isso não é fair play, isso não é além do jogo, pô. Você tá machucando o humano. Daqui a pouco você vai com a bola que o cara vai dar um carrinho assim. Aí o cara arrebenta o teu tornozelo. Porque se o cara acertar de lado, quebra. Tu já brigou em campo? Já teve momentos assim? Punks? Não, só discutir com o Felipe Melo, só. Felipe Melo discutiu. Ele te quebrou? Felipe Melo quebra os outros. Ah, quebra. Só o Felipe Melo, mas é que tu quebra os outros. Não, mas é assim, cara, é porque eu sou um cara que no futebol brasileiro a gente tá na mesma profissão, independente do clube. Todos nós tá correndo em busca de um sonho, em busca de ajudar a nossa família, todo mundo tem filho pra cuidar. Só que a minha discussão com ele foi porque eu falei pra ele, ó, se você quer falar comigo, você fala comigo sem apontar o dedo pra mim. Porque, mano, eu sou homem, você é homem, eu sou homem também, fi. Tá ligado? Não é que você é grandão, você não é dois também, não. Só que eu sou um cara que eu respeito todo mundo, eu respeito pra caramba ele, da mesma forma que eu quero o respeito dele, fi. Só que daí ele começou a me xingar, botar a mão assim pra mim, aí eu cheguei perto dele e falei pra ele assim, ó, tu não bota a mão na minha cara, não. Se você quer falar comigo, eu até escuto, mas bota a mão na minha cara, tu não coloca, não. Porque eu te respeito pra caramba, por que tu vai botar a mão na minha cara? Ele, não, porque eu não sei o quê. Aí eu botei a mão na cara dele também. Aí ele me xingou, eu xinguei dele também. Tá ligado? Mas assim, mano, não... Mas também é o calor do jogo, né? É, mas assim, mas pra mim, mano... Nossa, eu cansei de brigar no jogo do Dota. Mas assim, pra mim fica ali, tá ligado? Pra mim fica ali. Quantas vezes eu não te xinguei? Várias vezes. Mas como eu falei, pra mim fica ali, eu nunca fui um cara que fiquei brigando com ninguém. Só que a forma que eu tenho de falar com você, mano, é a forma de te respeitar. Você quer me xingar? Me xinga, mano. Tá de boa. No campo, você defende o seu, eu defendo o meu time. Mas agora o cara tentar botar a mão na sua cara, pô, todo mundo vendo? O cara, pai de família, tá xingando o outro? É fato. Botando o dedo na cara do cara? Eu falei bem assim, não, eu ficava apontando assim. Eu falei, não aponta não, filho. Mas sim, mas isso acontece, faz parte. Eu sou um cara totalmente... Mas dentro do campo também ninguém... Ah, eu vou pedir por favor, tá ligado? Ninguém é santo ali, pai. Tá xingando até que, pô... Só essa história de brigar tá fraca, né? É, o Romário deu as votoras já, pô. Mas assim, é só isso, mano. É só isso. Eu respeito todo mundo e a única coisa que eu peço também é o cara respeito. Pode falar comigo, mano. Eu não sou o cara que vai ficar xingando o cara porque tá falando comigo, mas tem a forma, tem o jeito de falar, o jeito de se expressar, porque o jogo televisionado pra todo mundo lá que tá vendo, aí eu falo assim, olha lá, o cara já tá xingando fulano, que não sei o quê, sabe? Mano, se o cara falar isso pra querer aparecer, tá ferrado. Pegou o cara errado também. Entendeu? Porque eu não vou aceitar, mano. Tá ligado? Não vou aceitar. Eu sou homem pra caramba e aceito cobrança, aceito que o cara fale comigo, mas tem respeito, como eu respeito todo mundo. Marinho, deixa eu perguntar um bagulho aqui que tu tá tranquilo se tu não quiser me responder da maneira mais clara possível também. Mas, cara, tem um bagulho que eu acho feião no futebol, no futebol, que é assim, não tô nem falando de nenhum jogador específico, porque isso acontece no mundo inteiro. Pô, por exemplo, vagabundo tá com a bola, pá, tá chegando ali, tá chegando na grande área e aí o maluco encosta em tu assim e aí tu cai no chão e o maluco encostou, irmão. Tu vê assim no replay e tu fica, caralho, o maluco encostou. Mas foi pênalti? Ué, não vai. Tá respondido, né? Ah, mas não... Aí, vamos lá, aí não foi porra nenhuma, não foi porra nenhuma, por exemplo, mas aí a bola foi, acabou indo pro outro lado, pá, não sei o que, e o maluco tá lá, aí ele olha, caralho. Aí levanta correndo, vai lá, pô... Ah, mas aí o cara levanta correndo, porque além do treinador também já tá xingando o cara, pro cara levantar logo. Exemplo, no jogo contra o Independiente agora, eu fui subir de cabeça, mano, na hora que eu caí, caiu de mau jeito. Não, quando tá doendo, tá doendo. Não, sim, eu caí de mau jeito, mano, com o ombro e o cara, mano, o argentino pisou nas minhas costas. Ai. Tá ligado? Então eu fiquei no chão pedindo atendimento e o árbitro nem aí, mano. O cara nem aí, nem apitou. E nada, nada, depois que saiu uma bola lá, passou um minuto. Eu lá no chão, filho. Só que daí eu já saí de lá direto pra fora. Tá ligado? O treinador me tirou. Então, tipo assim, mas... Não, mas doendo é um bagulho. Não, sim, mas, exemplo, tem caso. Já se jogou feião? É, mas... Não, não, já se jogou pra caramba. Mas é por isso que agora os caras não dão falta em mim, porque eu apanho pra caramba também e os caras não dão. Então, não é que às vezes o cara não apanhe, mas, exemplo, se eu for botar o pé mole pra tentar ficar, eu quebro a perna. Uma vez eu tomei uma chegada, o cara me deu um carrinho. Se eu botasse a perna firme, tinha quebrado. Eu tinha arrebentado o joelho, porque tem lance que se eu botar aqui e o cara der um carrinho, o joelho faz assim, ó. Pois é, tem até que ter essa noção, né? Se eu botar o pé forte nessa, eu vou me foder. Aí, por exemplo, só que tem jogada que dá pra continuar? Dá pra continuar. Às vezes você supervaloriza, valoriza. Mas, exemplo, chega uma hora assim, os caras batem pra caramba, o cara não dá mais nada. Aí eu falo, mano, eu vou ter que jogar em pé, tem que jogar mais em pé, porque eu sei que o cara já não vai dar, mas às vezes o cara não dá por birra, tá ligado? Tipo assim, ah, mas o fulano cai, às vezes é falta, o cara não dá por isso, porque cria uma birra, tá ligado? E, tipo assim, aí eu falei, tem que procurar mais jogar em pé. Mas tem hora que os caras também dão porrada, que o cara se fala, ó, pô, o cara também tá fingindo, aí você vai ver lá, o cara toma um pisão, o cara toma uma cotovelada no peito, tá ligado? Tem uns que são foda, tem uns que com certeza são foda. Mas eu entendo a estratégia de, pô, você tá na área, o cara deu uma, um chega pra lá meio esquisito ali. Não, mas não é nem na área, às vezes o maluco cai, rola numa pira de porra, vou aqui, eu tô sentindo dor pra caralho, que aí o maluco toma um cartão, tá ligado? Aí rola, eu acho que ficou assim, caralho. Ah, mas aí também, o cara tomou uma porrada lá, aí o cara lá tomou o cartão, aí os caras vem louco pra tu levantar logo, pô, mas tu tá ganhando, além de tu tá respirando porque tu já tá morto em campo, tá ligado? Pô, tu tá ganhando um tempo. Pô, tu tá deitado ali, fala assim, pô. Tem várias paradas envolvidas, não é só... Ah, mas, exemplo, ou se o time tá perdendo e tu tá ali no chão ali, tipo assim, ah, o time tá perdendo, tu vai ficar no chão. Ou tu sai, mano, ou tu levanta logo. Tá ligado? Falei, ó, vou levantar logo, porque o time tá perdendo, tá doendo aqui, mas já era, velho, tem que levantar. Vai rolando, vai rolando, foda-se. E tu conhece pai, cara? Pô, pra caramba, mano. Você não é pai, não? Não sou, não sou. Ele é, ele tem duas filhas, eu não sou. Ah, pô, ele se amarra muito mais, né? Porque eu tenho filha também, e filha é a melhor coisa do mundo. Ontem eu fui chegar lá pra... Eu subi mais tarde, já tava supostamente todo mundo dormindo, aí fui lá no quarto delas lá e a Carol, que é a mais velha, tava acordada ainda, né? Tarde pra cacete. Aí ela tava agarrada com a gata. Aí ela me viu, pô, filha, pô, já era pra tu tá dormindo. Ela, não, é que eu acordei e tal. Pô, ele tá aqui comigo. Aí eu deitei lá com ela, e eu tô cheio de sono, querendo dormir, e ela conversando pra caralho, e eu conversando com ela, e eu falo, rapaz, eu vou acordar do irmão. E aí ela falando pra caralho, falando, falou com... Cara, ela falou assim, me perguntou até se Deus ficava puto com os seres humanos de tá destruindo o planeta, tá ligado? As paradas assim. Pô, mas assim, pra ela é algo incrível, tá ligado? Porque uma criança já começa a falar sobre essas coisas. É. Tá ligado? Porque a visão pra criança hoje é pra ser totalmente diferente, né? Em vez do que a rede social proporciona, é TikTok, essas coisas todas. É tudo muito longe do que uma criança sabe a falar isso. Nossa, mas a Carol, mas a Carol, de vez em quando, solta um, mas que tu fica, caralho, já dá até pra ir conversar com o monarque. É. Porque ela, ela, teve uma vez que a gente tava na, foi um fim de ano, a gente tava na praia, aí tamo na, tamo ali na praia, eu, ela, irmã, não sei o que, e aí ela, papai, já pensou se todo mundo aqui, todas essas pessoas fossem poli, que é uma boneca, e Deus é quem fica brincando de poli, a gente é tipo uma brincadeira de poli. Ele, 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 ele fala de poli, tá ligado, pra mim, como se eu não entendesse, tá ligado? E ele falou assim, pô, tá ligado, poli, pô, é uma boneca, pô, isso. Tu tá ligado, poli, tu tá ligado, lol, né? Porra, lol, boneca cara da, rapai, mano, poderia tá nem falando da lol, que ele poderia até mandar coisa pra nós, pra as crianças, né? Pois é, né? Ele vai mandar, foda-se, é caro mesmo. Rapai, mano, minha filha chegou, falou assim, pai, eu quero essa, eu falei, filho, papai joga futebol, mas não é milionário não, assim, mano, 700 conto uma boneca? É. Não, mano, é... 700 conto uma boneca? 700 conto uma poli, filho? Caralho, é muito caro, é caro, não, tá louco, filho, e tem uma lá tipo MC, tipo MC Brinquedo, né, uma com o cabelo colorido. De uma cor, do outro lado da outra? De uma cor, do outro lado da outra, é, tipo, MC Brinquedo, que deve ter criado a moda lá pra botar no cabelo da lol. Pode crer. Mas assim, cara, mas é surreal, mano, e daí, beleza, ela tinha pedido um, eu tinha, eu paguei uma, né, porque, meu, virou febre e tal, eu fui lá e comprei uma. Ficar vendo no YouTube essa porra, né? Aí eu fui lá, beleza, aí comprei outra, falei, ó, filha, você agora já tem o, já tem as duas. Ah, não, pai, mas é que tem outra agora. Aí eu fui ver, 700 conto, eu falei bem assim, filha, o pai não vai comprar essa não, filho. Pô, 700 conto, aí ela, tá bom, pai. É porque a minha filha, cara, ela não é essa menina que fica assim, que ela chega na loja, ela começa a pegar as coisas, tá ligado? A minha filha é muito assim, pai, eu posso ter isso? Graças a Deus, assim, a gente ensina muito isso pra ela, tá ligado? Ela não é aquela criança que chega na loja, que quer consumir. Comprar tudo. Pra ela, assim, ó, ela aceita o que dá, tá ligado? Ela não é essas crianças, assim, de chegar lá mimada, de pedir as coisas. Se jogando no chão, papi. E ela é muito inteligente, mano, ela fica jogando play comigo. Maneiro. Aí eu comprei o... Tem quantos anos hoje? Tem cinco. Hoje tem cinco. É, aí eu comprei o... Comprei vários jogos de criança, assim, pra gente jogar junto, né? Tem um NEC lá, um jogo de... Que é uns bichinhos de... Uns robôs de pedra, né? Nunca vi esse. NEC é... Pô, fera demais. Aí eu fico jogando com ela. Eu comprei... Que eu... É... Como é? Minecraft. É... Comprei isso aí, mano. Sério, não entendo nada, mas eu jogo com ela. Tá ligado? Aí ela, pai, cadê você? Eu falei, filha, tô aqui dentro d'água. Eu nem sei como é que... Mano, mas assim... Mas eu sou paizão, mano. Eu faço... Eu... Ela pede pra me escolher roupa pra ela. Eu faço maquiagem pra ela, assim. Faço maquiagem nela. E, mano, eu sou paizão, tá ligado? Assim. Maneiro. Muita gente, às vezes, não consegue ver isso. Mas, assim... Quem acompanha um pouco a gente, eu faço... History com ela, assim. Mano, todo mundo vê a conexão, né? Até mais que a mãe, né? A mãe até fica meio assim, então. Tá. Vou botar o áudio aqui pra vocês ouvirem. Manda aí. Eu recebi até uma ligação aqui, mano. Tô até recusando, porque... Não é ninguém, não, mano. Não é nem cobrança também, que hoje eu não tô devendo ninguém. Hoje eu não tô devendo ninguém, porque os que eu devia, eu negociei os bancos. Os bancos que eu devia, eu negociei. Mas, mano, o cara liga pra mim, o cara liga pra minha mulher e fala assim... Ô, a fulana tá aí. Aí o cara fala... Vé, não tá, não. Aí ele... Ah, beleza, então. Aí continua ligando. Tu atende. É sempre uma pessoa diferente. Aí eu atendi um dia. Alô? É fulana? Eu falei, não é, não. Eu falei, mano, deixa eu te falar, já que você tá na linha. Tem como tu parar de ligar e botar no documento aí que essa pessoa não existe mais? Porque tá chato, mano. Toda hora vocês me ligam. Aí o cara falou, não, a gente já vai botar aqui no negócio e você não vai mais receber a ligação, não. Cinco minutos depois. Só espero que esse cara esteja me ouvindo e nunca mais ninguém me liga, porque essa pessoa aqui vocês não vão encontrar, não. Nem sei quem é. Tá ligado? Aí quando o cara recusa, aí o cara fica... Pô, mano, o cara acha que o cara recusou porque é cobrança. Não é cobrança, não. Eu já negociei todas as minhas dívidas. Você acha que o cara vira jogador de futebol famoso e tal e vai parar com esses problemas perrengues, não. É o verdadeiro perrengue chique, tá ligado? É o verdadeiro perrengue chique.